Música 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 Nossa, eu vou te ligar pra caramba É, mas tá filmando Ah, é isso aí, perdi Tá com o filho? Não, 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 não Não, 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 não Ah, aí, ó, faltou pouco O cara não tem como, ela mexe um pouco mesmo E tem bastante boninha E aí, ó, aí, ó... Obrigado.